Oi, aqui é a Dona Bé Cabral e hoje eu vou te ensinar a pintar seu cabelo sozinha em casa A tinta que eu escolhi é 1.7 mais preto azulado especial da Coriton Ela é uma nova fórmula da marca da Coriton E ela é muito boa pra quem quer o preto bem azulado que nem eu gosto Ela é o preto azulado especial porque o próprio nome já diz Ela tem reflexos mais azulados na tinta Evitando o desbotamento, puxando pra um reflexo marrom ou vermelho São aqueles reflexos que quando bate o sol fica assim, ó Ou marrom ou amarelado ou avermelhado que nem tu tá vendo aí no meu cabelo Já faz sete meses que eu não retoque a raiz A nossa intenção é que não tenha esse desbotamento E essa nova fórmula, ela evita esse desbotamento devido ao sol e ao clima, né Ele sempre vai manter o teu preto azulado por muito mais tempo Já que essa nova fórmula contém ativos que deixam o cabelo muito mais brilhoso, macio e bem hidratados Como tu pode ver, eu tô com o cabelo bem sujo e bem oleoso já pra proteger meus fios, né Então eu venho com óleo de coco apenas nas pontas e um pouco no comprimento Em seguida eu venho com esse gel protetor que ele não vai deixar que a tinta manche meu rosto Ou meu pescoço e a minha pele em geral e eu espalho bem Em seguida eu preparo todas as minhas coisas Eu deposito sempre um pouquinho de creme pra hidratar o cabelo, né E vou preparando todas as coisas pra não ter desperdício nenhum Essa nova tinta, por ter uma formulação nova, eu percebi que logo que tu mistura tudo Ela fica com essa cor mais escura Em seguida eu venho me preparando com as luvas E venho fazendo um contorno com o pincel, no auxílio de um pincel Por toda a extensão do meu cabelo Eu faço um contorno assim do jeito que tu tá vendo Pra evitar de ter excessos de mancha Como tu pode ver, eu venho aplicando apenas uma pequena quantidade no pincel E vou espalhando por toda a extensão do cabelo Evitando excessos e não aplicando nas pontas Já que eu tenho coloração antiga de meses atrás O segredo é não fazer correndo O vídeo tá bem acelerado Mas é questão de tu ir com calma Certificando que não vai ficar em nenhum lugar sem receber tinta E evitar de se sujar muito, né Com a tinta que é normal a gente se sujar Mas não em excesso, né Fica toda manchada Então logo que eu termino de aplicar bem na raiz Eu venho puxando até uma parte da... Não chegando na ponta, né Mas eu pego e puxo tudo pro restante do cabelo Deixei em tempo de pausa trinta minutos E olha o estado da minha camiseta, gente Em seguida eu fui pro banho Olha as manchas, a sujeirada Daí eu venho em seguida com o tratamento, né Os primeiros cuidados pós-coloração Um shampoo, né Tiro o excesso E em seguida eu venho com uma máscara de hidratação E vou aplicando Deixo agir E por último eu boto o fixador Olha o brilho que deixou o cabelo Ficou com brilho e muito macio E esse foi o resultado do meu cabelo Ficou muito macio, brilhoso, hidratado Olha o brilho Ficou bem pretinho, azulado mesmo Eu recomendo essa tinta Porque ela tem uma propaganda boa E é tudo aquilo mesmo que diz E ela tem uma boa pigmentação Espero que não desbote Que nem as antigas fórmulas, né Os cuidados pós-coloração no banho Que nem eu fiz É muito bom Porque tudo fica hidratado